Ele é meu namorado Pense duas vezes, ele tá acompanhado Se liga na cena porque não vou repetir Tô na marcação, é melhor você sair daqui Vê uma aliança, talarica já avança Joga, sai voado, eu acabo com essa dança Se liga na cena porque não vou repetir Tô na marcação, é melhor você sair daqui Tarika, sai da pista Tarika, sai do baile Tarika, sai da pista Corre, sai andando, eu acabo com esse baile Tarika, sai da pista Tarika, sai do baile Tarika, sai da pista Sei que o meu tipo é difícil resistir Sua mina tá do lado e você olhando pra mim Ah, tenho dó, ah, veio só Ter um rolê porque não estou só Olha como ele me abraça Olha como ele me amassa Viaja, viaja Olha como ele me abraça Olha como ele me amassa Viaja, viaja Tarika, sai da pista Tarika, sai do baile Tarika, sai da pista Corre, sai andando, eu acabo com esse baile Tarika, sai da pista Tarika, sai do baile Tarika, sai da pista Ah, tem que tomar o arxel Dois na caipirinha, três na cerveja Olhando pro meu, oferecendo de bandeja Tira os peitos da minha cara Sai daqui, solta a pivara Vê se rala, vê se pata aqui Você leva na mão Você tá olhando o quê? Você tá querendo o quê? Já vou Sai daqui, desce do salto E sai andando Vai, 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 vai Tarika, sai da pista Tarika, sai do baile Tarika, sai da pista Corre, sai andando, eu acabo com esse baile Tarika, sai da pista Tarika, sai do baile Tarika, sai da pista Vai, 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 vai Olha como ele me amassa Olha como ele me amassa Viaja, viaja Olha como ele me amassa Olha como ele me amassa Viaja, viaja Foi bom pra você? Deixa eu enralar agora, hein? Deixa eu enralar agora.